A agressividade também é demônio? Cerca de 70% das agressividades é demônio, é o demônio da raiva, da ira. Quando a pessoa não consegue, primeiro vem a agressão verbal. É por isso que eu costumo dizer, gente, que a discussão no relacionamento é necessário dar a discutir. É dois indivíduos, então vai discutir, vamos discutir, vamos discutir. Quando houver uma agressão, por exemplo, eu discuto muito também, amado, a gente discute qualquer coisa. Mas é uma discussão, se ela me chamar de Zé Buxudo, Zé Mané, Zé Ruela, Cabeção, João Neto, a discussão para na panela, porque eu não admito a agressão. Nós estamos discutindo uma ideia, está entendendo a diferença? Ideia, vamos discutir, ela não vai concordar com tudo, ela não é um robô, ela vai querer fazer coisa, muitas vezes eu não vou concordar, mas a gente vai conversar. Agora é conversar, é uma discussão, uma discussão, ela é saudável. Agora a agressão, aí já é demônio, aí tem que parar a discussão e dizer, você já está com o tom no corpo, tá? Você já está em dia do lado, não fala assim que a raiva aumenta, tá? A gente tem que diminuir o tom de voz, se afasta um pouquinho, vai para o banheiro e lá no banheiro repreende. Lá no banheiro, Satanás, sai da mente do lado da minha amada, sai da mente do meu amado, em nome de Jesus. E volta a terminar o papo. Amém.